As sete leis herméticas são o segredo para você compreender o funcionamento do universo, da natureza, das pessoas, enfim, tornar-se mais sábio sobre as coisas da vida. Existem sete princípios no universo que constam no livro O Caibalion. Este livro foi redigido em 1908 sob o pseudônimo de Os Três Iniciados, que afirma conter a essência de ensinamentos que são atribuídos a Hermes Trismegisto, cujo sobrenome significa três vezes grande e que teria originado as práticas nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia Antiga. Não se sabe ao certo se Hermes Trismegisto realmente existiu, mas isso pouco importa, porque o fato é que o conhecimento das sete leis nos permite entender como todo o universo opera. Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre o livro O Caibalion, que foi uma das melhores leituras da minha vida. Eu estou muito feliz por estar aqui trazendo um conhecimento que realmente mudou a minha vida e eu espero que também seja útil para mudar a sua. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. O primeiro princípio do Caibalion é o princípio do mentalismo, que diz que o todo é mente, o universo é mental. De acordo com esse princípio, o universo é uma criação mental do todo. Tudo nasce no plano das ideias, como diria Platão. É como se tudo fosse um grande holograma. Lembra do filme Matrix? Imagine que estamos todos nós dentro da Matrix, achando que vivemos situações que parecem muito reais, mas que não passam de um reflexo da nossa imaginação. Como nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus é como se nós também tivéssemos um poder de criação. O nosso mundo físico é um holograma daquilo que está dentro da nossa mente. Aquilo que está dentro da nossa mente, nós materializamos na nossa realidade externa. Nós somos o que nós pensamos. O universo é um campo de energia mental. Quem entende o princípio do mentalismo também pode utilizá-lo para mudar a sua própria realidade. O poder da mente é uma chave mestra que abre as diversas portas. Suas realizações acompanham o seu tamanho como ser humano. Se uma pessoa evolui por dentro, evolui mentalmente, tudo à sua volta evolui também. Uma técnica para você aplicar o princípio do mentalismo é você escrever em um papel como é o seu novo eu, com as características que você quer se tornar. Por exemplo, autoconfiante, tranquilo, estudioso, focado, e por aí vai. Você precisa ter um centro, e esse centro é o que você quer ser. É a construção de si mesmo. É a construção das suas virtudes. É o recado que você quer dar ao mundo. E sempre que você voltar ao seu padrão antigo de pensamento, lembre-se que esse era o seu velho eu. O seu novo eu é diferente. Quando algo que você não gosta estiver acontecendo, pense, isso é um reflexo do passado. Isso é o eco de algo que a minha mente pensou e eu materializei. O que importa é o que a minha mente está pensando agora. A sua mente cria o ambiente à sua volta. Se você fica fazendo diálogos mentais de briga com outras pessoas, é isso que você atrai. Tenha diálogos mentais de harmonia. Se você não gosta do seu emprego, então imagine como seria o seu emprego dos sonhos. Em resumo, em vez de você ficar resmungando e praguejando por aquilo que está ruim, foque naquilo que você quer. Vamos para o segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Existe uma correspondência entre os fenômenos de todos os planos de existência. O microcosmo humano é governado pelas mesmas regras que o macrocosmo universal, e vice-versa. Em tudo aquilo que acontece, você pode extrair uma lei universal que pode ser aplicada em qualquer outro aspecto. Uma lei que se abstrai em um plano encontra similaridade em qualquer outro. Quando você desvenda um mistério da natureza, você desvenda em vários planos. Existe correspondência em planos superiores e inferiores. O que está embaixo, físico, é como o que está em cima, espiritual. e você chega ao plano espiritual através do plano mental. Néviu Godard dizia que a sua imaginação é Deus sonhando. Você usa a visualização para criar. O plano mental é uma ponte entre o plano espiritual e o plano físico. Existe uma frase de Sócrates que diz conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Trata-se dessa correspondência entre os planos. o que está dentro é como o que está fora. O nosso universo interior comandado pela mente tem o seu correspondente no universo ao nosso redor. Uma pessoa que tem a mente bagunçada e que vive em um caos emocional também vai viver em uma bagunça e em um caos no ambiente em que vive. Também percebemos o princípio da correspondência sendo aplicado na ciência. Por exemplo, quando estava pesquisando sobre os átomos, o físico Rutherford chegou à conclusão de que seria como o sistema solar. Um átomo é composto em grande parte por espaços vazios em que há elétrons girando em torno de um núcleo assim como os planetas giram ao redor do Sol. Na biologia podemos perceber que a corrente sanguínea é semelhante ao curso dos rios e das correntezas. Na sociologia Emily Durkheim dizia que a sociedade se estrutura como um organismo social. Indo para o campo da espiritualidade temos na Bíblia que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Olha aí a correspondência. Assim como Deus o homem também cria o seu próprio universo que é mental. Porém a mente humana está sujeita a imperfeições e portanto assim também é aquilo que criamos. Citando novamente Platão é como se Deus fosse o plano das ideias onde tudo é perfeito e nós que estamos em um plano físico temos que lidar com as imperfeições desse plano e então nós utilizamos o plano das ideias como um modelo de perfeição. Vamos agora ao terceiro princípio que é o princípio de vibração que diz que nada está parado tudo se move tudo vibra ao construir um prédio os engenheiros precisam prever a expansão e contração dos materiais tudo desde os átomos está em movimento vibratório da mesma forma a nossa consciência também vibra quanto maior a consciência mais alta a vibração uma bactéria vibra mais alto do que uma pedra e um ser humano vibra mais alto do que uma bactéria a evolução vai na direção da matéria ou energia condensada para o espírito que tem vibração elevada dentre os seres humanos também existe diferença de vibração uma pessoa que tem entendimento das leis do universo e possui consciência expandida vai vibrar em frequências mais elevadas porque ela vai cuidar mais dos seus pensamentos e sentimentos já uma pessoa que tem vibração de massa ou vibração de gado possui vibração mais baixa e essa pessoa vai manifestar em sua vida coisas compatíveis com essa vibração a evolução nada mais é do que a depuração do gosto para você vibrar diante de coisas mais nobres mais espirituais Platão por exemplo dizia que a música imita o movimento da alma e é um meio para a formação do caráter Platão dizia que se conhece um estado pela música do seu povo a música tem a capacidade de te sintonizar com aquela vibração e aí eu te pergunto o que diz a letra das músicas que você ouve elas falam sobre situações que você quer ver manifestadas na sua vida ou não fique atento observe também o ritmo da música você sente que é um ritmo que te faz bem ele te eleva ou ele rebaixa a sua energia de alguma forma o ritmo da música te deixa mais próximo das coisas do alto ou ele te puxa para vibrações mais baixas mais densas quem for minimamente sábio vai entender do que eu estou falando tome cuidado com coisas que puxam a sua consciência para vibrações mais baixas isso não vai escapar impune pois nada sai impune na vida ninguém acha que vai comer uma comida estragada e vai escapar ileso alimentar a sua mente com vibrações grosseiras também não vai o princípio da vibração é uma das maiores bases para a lei da atração aliás lá no treinamento mestres do universo eu falo muito sobre a lei da atração trazendo diversas explicações sobre as sete leis do universo a lei da atração tem muito da lei da vibração mas também tem a ver com as outras leis e lá no treinamento mestres do universo eu falo sobre todas as leis e como elas interferem na lei da atração se você ainda não conseguiu realizar um objetivo é porque você está em um padrão de vibração que não corresponde ao do seu desejo você não está no padrão vibracional daquilo que você quer manifestar procure observar quais são as emoções predominantes em você agora quando você tem emoções de frequência baixa como raiva ansiedade e medo você não está na frequência do seu desejo pergunte-se qual vai ser o sentimento que você vai ter ao realizar o seu desejo você deve buscar ter esse sentimento desde já para atrair o seu desejo para o seu campo vibracional cada sentimento emana vibração que produz um resultado em sua vida agora vamos para a quarta lei ou o quarto princípio do Caibalion que é o princípio da polaridade que diz que tudo é duplo tudo tem dois polos tudo tem o seu par oposto os opostos são idênticos em natureza mas diferentes em graus os extremos se tocam todas as verdades são meias verdades todos os paradoxos podem ser reconciliados os opostos são extremos de uma mesma escala por exemplo em um termômetro onde é que começa o quente e o frio isso vai depender do parâmetro as polaridades são os dois lados de uma mesma moeda sempre vai haver pessoas em diferentes graus de polaridade como por exemplo com visões políticas de esquerda e de direita a dualidade faz parte da nossa experiência física bem e mal são a mesma coisa em diferentes escalas existem graus de bondade o que está na ponta negativa não existe nada mais é do que graus baixíssimos daquilo que verdadeiramente é Santo Agostinho dizia que o mal não existe pois o mal é simplesmente a ausência do bem assim como o frio é a ausência do calor a escuridão é a ausência da luz o ódio é o amor em uma escala baixa e coisas de uma mesma classe podem ser transmutadas uma na outra coisas de uma mesma natureza podem ser convertidas no seu oposto o amor pode virar ódio assim como o ódio pode ser convertido em amor e tudo que é intenso demais tem a tendência a polarizar para o oposto quando o sentimento vai rápido demais para o lado ele não tem sustentação por isso é importante ir devagar para dar tempo de sedimentar os sentimentos senão aquela paixão explosiva pode subitamente virar um ódio mortal ou violência ou rejeição enfim a paixão vai polarizar para o seu extremo oposto um exemplo que mostra bem como é que a polaridade é a ilustração da cobra mordendo seu próprio rabo quando uma pessoa está no extremo de uma polaridade é só dar um passo para ir para outra polaridade tipo a cabeça e o rabo da cobra paixão intensa que vira ódio intenso o lugar mais seguro da cobra seria o meio observe que dificilmente você vai encontrar um casal que foi muito tranquilo no começo e que depois se estapei a forma de ter equilíbrio é se neutralizando em tudo na vida por exemplo alegria e tristeza se você se deixar embriagar pela alegria depois você vai sofrer de tristeza com a mesma força que o pêndulo vem depois ele vai no momento da alegria você não deve se deslumbrar é um pêndulo se você ficar embriagado pela alegria depois você vai sentir a ressaca da tristeza as pessoas que mais sofrem com o pêndulo são as mais polarizadas por exemplo pessoas que são de extrema direita sofrem quando entra um governo de extrema esquerda e pessoas de extrema esquerda sofrem quando entra um governo de extrema direita já as pessoas neutras pulam por cima do pêndulo a lei da polaridade está ligada a quinta lei do Caibalion que é a lei do ritmo o princípio do ritmo diz que tudo tem fluxo e refluxo tudo tem as suas marés tudo sobe e desce tudo se manifesta por oscilações compensadas à medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda e o ritmo é a compensação o pêndulo vai oscilando entre as polaridades governos de esquerda e de direita se revezam dias de muita festa e de alegria são sucedidos por dias de cansaço e ressaca quando o pêndulo chega ao extremo ele vai com a mesma força para o outro lado existe uma oscilação natural não apenas nos fenômenos da natureza mas na vida humana existe oscilação entre positivo e negativo crescimento e retração euforia e depressão as coisas se compensam o pêndulo está sempre oscilando entre os dois opostos e ele nunca para é impossível ficar parado apenas do lado que você acha positivo circunstâncias sempre vão acontecer e jogar o pêndulo para o outro lado no momento em que você está no polo negativo você deve entender que faz parte da lei do ritmo e isso vai passar é como a tempestade você sabe que vai acabar existem pessoas que só se sentem felizes quando as circunstâncias estão boas e ficam tristes quando as circunstâncias estão ruins elas deixam o seu humor ser levado pelo ritmo do pêndulo essas pessoas são como uma folha que é levada pelo vento para a esquerda e para a direita elas não percebem que elas têm o poder de não se deixar levar pelo vento a forma de neutralizar os efeitos da polaridade negativa é através da transmutação mental que é uma técnica de neutralização não há como acabar com as oscilações da vida mas nós podemos minimizar as suas influências sobre nós é mais ou menos assim quando você começar a se sentir triste ou com raiva ou com outro sentimento que você não queira você vai impedir que esse sentimento te domine você vai fazer alguma coisa para elevar a sua vibração por exemplo você vai ouvir boa música assistir vídeos que te deixam feliz escrever no caderno da gratidão busque na sua realidade coisas que te tragam bem estar você vai incorporar o estado de espírito que você quer vivenciar se você quer se sentir alegre você vai manifestar alegria não é possível parar o pêndulo mas é possível fazer uma transmutação mental para neutralizar os efeitos do pêndulo assim você eleva a consciência e é como se o pêndulo passasse por baixo ainda que as circunstâncias estejam ruins você mantém a serenidade a transmutação mental é a alquimia mental o alquimista mental é aquele que entende que a sua realidade é criada na sua mente e ele é capaz de alterar os seus estados mentais aquele que domina sua mente domina sua realidade é como ser um pinheiro existem árvores que perdem as suas folhas quando fica frio e repare que o pinheiro continua sempre o mesmo ao longo das quatro estações o pinheiro parece igual mas na verdade ele muda por dentro ao longo das estações o pinheiro altera os seus estados internos para se proteger as circunstâncias externas mudam o clima fica frio o clima fica quente mas o pinheiro continua estável nós somos seres humanos nós não somos pinheiros mas nós podemos nos tornar imunes às mudanças da vida controlando os nossos estados mentais através dos nossos sentimentos o problema é que nós não prestamos atenção nos nossos sentimentos é preciso prestar atenção às nossas mudanças de emoções por exemplo estou começando a me sentir triste nesse momento encontre coisas para se sentir alegre mas se você já está dominado pela tristeza saiba que é um pêndulo e ele vai voltar para o outro lado é como um carro que vai descer a ladeira antes de iniciar a descida é possível puxar o freio de mão mas após iniciar a descida não tem mais como parar então mantenha calma espere o pêndulo voltar geralmente um ciclo de sofrimento traz depois um ciclo de alegria depois da tempestade vem a bonança além disso o pêndulo muitas vezes serve para a gente decidir o que a gente quer na nossa vida às vezes a gente fica oscilando sem saber em qual polo ir por exemplo ser solteiro ou namorar aí a vida vem e te coloca em um dos polos para você decidir muitas vezes é o fato de ir para um polo que faz com que você perceba que você quer o oposto e quando você quiser mudar de polaridade seja ela qual for saiba que não adianta lutar contra algo porque isso vai apenas fazer essas coisas se fortalecerem por exemplo não adianta lutar contra a esquerda ou lutar contra a direita você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente para mudar as coisas você constrói um novo modelo que torna um modelo existente obsoleto para sair de uma polaridade e ir para outra você não combate aquilo que você não quer e sim você luta por aquilo que você quer o foco sempre deve estar no que você quer e não no que você não quer vamos para o sexto princípio do Caibalion que é o princípio de causa e efeito que diz que toda causa tem o seu efeito todo efeito tem a sua causa tudo acontece de acordo com a lei o acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não conhecida há muitos planos de causalidade mas nada escapa a lei em outras palavras em tudo existe um motivo aquilo que nós não entendemos nós achamos que é algo casual ou algo sem explicação mas ali simplesmente atuam leis que nós ainda não conhecemos por exemplo imagine que em algum lugar do mundo aconteça um terremoto pode ser que as pessoas pensem que isso foi algo do nada e que não tem explicação mas quem estuda sismologia sabe que os terremotos são causados por movimentações das placas tectônicas em todos os fenômenos da natureza existe explicação pode ser que a gente não saiba qual é o motivo de alguma coisa mas esse motivo existe a terceira lei de Newton diz que toda ação causa uma reação oposta de igual intensidade da mesma forma na vida humana também há motivo para tudo nada do que acontece com você é aleatório em tudo existe uma causa então você deve se perguntar o que você tem a aprender com o que aconteceu você tem participação em tudo que acontece com você quando você estiver vivendo um momento difícil lembre-se de qual foi o momento em que você gerou essa experiência qual foi a sua postura diante da vida que gerou como consequência o que você está vivendo agora lembra do desenho da cobra mordendo o próprio rabo ela também pode significar a lei de causa e efeito porque ela morde o rabo e em seguida ela sente dor toda a ideia que nós pensamos e todo o ato que nós fazemos tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta a grande cadeia de causa e efeito não existe sorte não existe acaso ou coincidência o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância toda causa tem um efeito e todo efeito possui a sua causa não existe sorte nem mesmo na loteria ganhar na loteria é resultado de emanação de energia algo que eu falo muito lá no treinamento mestres do universo é que aquilo que ocupa a sua mente a maior parte do dia é o que vira a sua realidade se você quer alterar o futuro gere agora causas diferentes existe uma causa para tudo que acontece nada ocorre aleatoriamente e é possível aprender a trabalhar sobre as causas para obter os efeitos desejados o Caibalion comenta que as massas do povo sofrem com os efeitos porque não conseguem entender as causas e é por isso que elas são usadas por outras pessoas como peões em um tabuleiro de xadrez já o sábio busca entender as causas para que ele se torne o jogador do seu próprio jogo e não uma peça nas mãos de outra pessoa agora vamos para a sétima e última lei do Caibalion que é o princípio do gênero que diz que o gênero está em tudo tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino o gênero se manifesta em todos os planos da existência o princípio do gênero não se refere a homens e mulheres especificamente e sim que tudo no universo incluindo todas as pessoas contém dois elementos masculino e feminino o gênero se manifesta nos planos físico mental e espiritual as energias yin e yang são demonstrações do princípio do gênero o yin representa o feminino e o yang representa o masculino uma energia não é melhor do que a outra e sim são energias diferentes que se complementam são duas polaridades opostas é um pouco polêmico falar em feminino e masculino nos dias de hoje e eu sei que muitas pessoas podem não concordar mas mesmo assim eu vou explicar o entendimento a partir de alguns estudos sobre as energias feminina e masculina o feminino representa a noite enquanto o masculino é dia o feminino é intuição e o masculino é raciocínio o feminino é suavidade e o masculino é força o feminino é meditação e o masculino é atividade o masculino é fogo é trabalho árduo é conquistar as coisas com a força do braço é maquinário pesado e o feminino é água é fluir com o fluxo é relaxamento é um dia de diversão na piscina o masculino é São Paulo de segunda a sexta em horário comercial e o feminino é um domingo de sol na beira do mar em porto de galinhas o masculino é sol e o feminino é lua ninguém vive só de trabalho e ninguém vive só de descanso nós alternamos as energias você pode escolher qual energia você quer ativar de acordo com o momento e a situação se você tem um prazo a cumprir no trabalho ou se você precisa estudar para um concurso público ou se você tem uma meta de vendas a atingir na empresa é mais prudente usar a energia masculina yang que é racional determinada e focada mas se você tem que colocar um bebê para dormir é mais sensato recrutar a energia feminina yin que é pacífica receptiva amorosa e aqui não se trata de ser homem ou mulher porque vale para ambos se o homem for colocar o bebê para dormir ele não vai tirar o bebê do berço como se estivesse levantando um pneu do crossfit ele vai pegar com jeitinho e cuidado porque é isso que a situação exige ambos homens e mulheres podem ativar a energia feminina ou masculina de acordo com a situação e em todas as interações da natureza você pode observar os princípios feminino e masculino por exemplo a flor e a abelha a flor nessa situação com a abelha ela representa a polaridade feminina yin ela seduz a abelha com as cores das suas pétalas o seu perfume e o seu néctar enquanto isso nessa relação com a flor a abelha está na polaridade masculina yang porque ela com a força das suas asas faz o esforço de voar até a flor para pegar o néctar a flor fica paradinha de boas e ela atrai a abelha com as suas próprias qualidades de flor ou seja a flor seduz e a abelha coloca esforço em suas asas para estar com a flor o que quer dizer que a abelha conquista aliás eu já vou dar aqui uma dica para os solteiros de plantão as polaridades energéticas funcionam como imãs você sempre atrai alguém na polaridade oposta a que você está se você não gosta do que você anda atraindo observe como você tem se colocado pense sobre isso indo agora para um campo psicológico nós podemos dizer que a mente consciente é masculina e a mente subconsciente é feminina é como um iceberg a mente consciente é a parte de cima é a parte que aparece já a mente subconsciente é a parte submersa que é muito maior a atividade de desejar algo é da mente consciente é como o espermatozoide ele é ativo e depois é preciso levar um tempo de gestação no útero que é na mente subconsciente a energia masculina semeia inicia e a energia feminina gera produz por exemplo você escreve o seu desejo usando a mente consciente e depois existe um processo até o seu desejo se realizar que ocorre na mente subconsciente se a sua mente consciente a sua mente masculina for fraca você vai ser uma pessoa fraca e você vai deixar a sua mente subconsciente sua mente feminina engravidar de ideias dos outros é o que acontece com as grandes massas elas são fracas e elas estão vulneráveis então elas são Maria vai com as outras a mídia sabe disso e coloca ideias para influenciar as massas é como um esprematozoide colocado no subconsciente dessas pessoas e aí elas têm opiniões políticas de amor por um político e de ódio por outro e elas não enxergam que elas foram manipuladas para pensar dessa forma porque não haveria nenhuma razão para elas terem esse pensamento tão apaixonado por um político ou odiando outro político elas não pensaram nisso por conta própria elas foram induzidas a pensar nisso como o povo tem a mente consciente fraca a mente subconsciente é engravidada por ideias de outras pessoas a mente consciente é como o leme do navio quando a pessoa não tem mente consciente forte ela deixa outras pessoas colocarem ideias na cabeça delas mídia políticos vizinhos parentes e por aí vai e aqui você entende porque que eu falo tanto nos meus vídeos sobre a importância de estudar as pessoas acham que estudar serve só para passar em vestibular ou para passar em concurso público ou para conseguir emprego mas não estudar também serve para você não ser manipulado como uma marionete nas mãos de outras pessoas se você chegou até aqui escreve nos comentários da frase agora eu domino as leis do universo agora eu domino as leis do universo toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida e não preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos inscreva-se aqui no canal o fato é que as leis do universo podem mudar completamente a sua vida atraindo prosperidade felicidade e sucesso para você e você pode aprender a utilizar o universo a seu favor a nossa mente é uma máquina incrível tudo que ela precisa é de informações organizadas e de direcionamento certo para que ela faça o seu trabalho foi então que eu tomei a séria decisão de levar outras pessoas para o próximo nível em suas vidas através do treinamento mestres do universo eu selecionei grande parte dos meus conhecimentos de forma organizada com objetivos específicos para que você possa seguir do início ao fim isso com toda certeza vai fazer uma diferença enorme na sua capacidade de gerar novos resultados eu não sou nenhuma PHD ou nenhuma gênia deste planeta pelo contrário sou uma pessoa absolutamente comum mas eu realmente tive a felicidade de entender a lógica de como a mente humana funciona e como reprogramar a mente para criar a realidade que eu desejo para a minha vida e hoje eu faço isso muito bem o meu objetivo agora é te repassar esses segredos eu quero te ajudar mas eu preciso que você queira receber a minha ajuda o treinamento mestres do universo é o caminho para você descobrir como transformar os seus pensamentos em realidade ali você vai aprender a visualizar e atrair tudo que deseja para a sua vida como relacionamentos amorosos sucesso profissional saúde e bem estar você vai ter acesso a técnicas e ferramentas comprovadas para aplicar a lei da atração em sua vida vou deixar o link do treinamento na descrição do vídeo e você pode clicar ali na descrição do vídeo e começar a assistir o quanto antes acredite a lei da atração é a chave para alcançar os seus objetivos e transformar a sua vida não deixe essa oportunidade passar daqui um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje comece ainda hoje a tomar posse dos conhecimentos da lei da atração e comece a viver a vida dos seus sonhos o treinamento é simples é objetivo e com tudo que você precisa você não vai ter acesso a somente informações soltas e desorganizadas não eu vou te entregar processos específicos para cada área da sua vida ou seja eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer sem meias palavras eu vou compartilhar com você aquilo que eu apliquei na minha vida e que funcionou e você vai fazer exatamente aquilo que eu vou te ensinar como você percebeu nesse vídeo as sete leis do universo são de uma certa forma as regras de Deus se você entende e obedece essas leis a sua vida flui e a sua vida prospera e se algo não está dando certo na sua vida isso significa simplesmente que você não está obedecendo a uma dessas leis é realmente muito simples são lições que podem tornar qualquer pessoa capaz de controlar o seu poder interior transformando-se em ator principal da sua vida e é exatamente isso que eu quero te ensinar o link está na descrição do vídeo e eu aguardo o seu depoimento depois aqui embaixo de algum vídeo me contando os seus resultados também não esquece de aproveitar os conteúdos gratuitos aqui do canal eu quero muito te ajudar mas eu preciso que você permita ser ajudado e a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida até